Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje falaremos sobre uma das visões do profeta Ezequiel, o novo templo. Supõe-se que, quando jovem, o profeta Ezequiel havia conhecido o próprio templo de Salomão antes de ter sido levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. A visão do profeta Ezequiel a respeito de um novo templo, exatamente depois de o templo de Jerusalém ter sido totalmente destruído pelos Babilônios, era uma garantia para os exilados de que Deus continuava sobre o domínio de tudo. O povo dos dias de Ezequiel precisava dessa visão, desse consolo e dessa esperança. Temos vídeos aqui no canal falando mais detalhadamente sobre o cativeiro babilônico e também um vídeo sobre o profeta Ezequiel. Vale a pena você assistir depois. Então, a partir dos capítulos 40 até o 48 do livro de Ezequiel, ele começa a relatar uma visão da restauração do templo. E termina essa visão com Deus retornando em glória a um novo templo. Deus outra vez no meio do seu povo para sempre. Esse templo, aparentemente, pertence à era escatológica que vem depois da destruição de Gog e de suas hostes, conforme está escrito nos capítulos 38 até 39 do livro de Ezequiel. Portanto, os intérpretes pré-milenistas geralmente acreditam que este será um templo literal, real, construído para adoração durante o reino milenar de Cristo. E conforme esta interpretação pré-milenista, esse templo será a habitação de Cristo na Terra durante o milênio todo. Portanto, o Messias dali reinará sobre o mundo todo por mil anos. Mas e você, como entende essa visão de Ezequiel? Deixe seu comentário sobre a sua interpretação, ok? Apesar das riquezas de detalhes, a descrição de Ezequiel não é uma simples planta para o segundo templo de Jerusalém, não. O que o profeta viu não era a antiga Jerusalém, que foi destruída, mas um grupo de prédios que parecia como uma cidade. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. E havia sobre ele um como edifício de cidade para a banda do sul. É verdade que o novo templo reproduz em grande parte o modelo do templo de Salomão e se destina ao oferecimento de sacrifícios. E no vestíbulo da porta havia duas mesas de uma banda e duas mesas da outra, para nela se decolar o holocausto e o sacrifício pelo pecado e pela culpa. Mas quando Deus retorna em toda a sua glória, é para viver para sempre, num templo e com um sacerdócio e povo purificado de todo o mal. Conforme está escrito em todo o capítulo 43 de Ezequiel. Então, tudo ali é perfeito. Esse é o ideal. Porém, não é tão abrangente quanto a visão de João lá no Apocalipse. Trata-se de algo que ainda é visto em termos terrenos. Ainda há um templo e sacrifícios. O povo de Deus é sinônimo de Israel. As leis continuaram a existir, bem como a morte e a necessidade de expiação. Assim diz o Senhor Jeová, nenhum estranho e incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Mas os sacerdotes levíticos se achegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Jeová. Novamente, temos aqui no livro de Ezequiel aquela sutil mistura de acontecimentos próximos e também acontecimentos futuros, que são características dos profetas do Antigo Testamento. As leis, as ofertas, as festas de Êxodo e Levítico são restituídas, conforme os capítulos 45 e 46 de Ezequiel. A principal característica do templo é a sua perfeita simetria geral. O lugar todo de 500 côvados quadrados está voltado para o leste. Talvez a maior diferença em relação ao templo do rei Salomão seja a ausência do Grande Mar ou Pia. Seu lugar parece ter sido tomado pelo rio de águas vivas que corriam dos limites do templo para o leste, em direção ao Mar Morto, tornando as suas águas frescas e trazendo vida às áreas desérticas. O Mar Morto é tão salgado que impede qualquer forma de vida. Porém, na visão de Ezequiel, a água que fluía do templo, descendo o Vale do Jordão até o Mar Morto, fez com que a água salgada do Mar Morto virasse água doce e trouxesse vida para aquele lugar. Em volta do rio tinha árvores com fruto que servia de alimentos e as folhas serviam de remédio. E junto do ribeiro à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Aqui temos um paralelo com o Apocalipse. E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Os novos limites das doze tribos que aparecem no final do livro, no capítulo 47, são estilizados. Ou seja, não são totalmente viáveis em termos geográfico. E lá no final aparece o nome da cidade. Já não é mais Jerusalém, mas o nome da cidade é O Senhor está ali. E o nome da cidade desde aquele dia será O Senhor está ali. Por hoje só, até mais.